Desde os anos 30, os designers automotivos procuram antecipar as tendências para os veículos. É bem comum vermos muitos protótipos de carros, mas quando pensamos em caminhões e ônibus, as novas ideias são mais restritas. Eu me chamo Lucas Maciel e nesse vídeo você irá conhecer os caminhões e ônibus mais futuristas e tecnológicos do mundo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os vídeos. Nave à arma. Esse é um veículo utilizado para o transporte público, que foi desenhado para não depender de um condutor. Por isso, conta com um sistema de navegação inteligente. Ele é 100% elétrico e é perfeito para ser utilizado em aeroportos e rodoviárias, já que pode transportar passageiros dos estacionamentos aos terminais. Possui capacidade para 15 pessoas e pode atingir uma velocidade de 45 km por hora com uma autonomia de 6 a 8 horas. Carregado com as mais avançadas tecnologias para visualizar o trajeto, como análise de seu entorno e medição de distâncias para desviar ou até mesmo parar quando encontrar obstáculos. Tebe. Em 2010, a China apresentou seu novo conceito de transporte público, ônibus de trânsito elevado, que é uma combinação de metrô e ônibus que circula por cima dos carros. O ônibus é apoiado por duas colunas que correm ao longo de trilhos colocados nas laterais da estrada. Com uma velocidade máxima de 65 km por hora, 22 metros de comprimento e 4,2 metros de altura, esse ônibus futurista pretendia revolucionar o transporte público, permitindo que a circulação fosse mais fluida e rápida. Sua capacidade por viagem seria de 1.200 passageiros e possuiria as mesmas funções de um metrô. Porém, como nem todas as invenções funcionam como planejado, esse projeto em 2016 foi completamente abandonado e não se sabe se terá continuidade. Bus LCD Wheelie. Esse protótipo é uma maravilha moderna que mudará totalmente o conceito que tínhamos das estéticas de ônibus tradicionais. O veículo foi desenhado para chamar a atenção e ser uma espécie de tela gigante em movimento. Suas telas são 100% comerciais, permitindo aos anunciantes exporem suas marcas de maneira mais chamativa. Além de todos os anúncios que aparecem nas telas, em cada parada, os anúncios seriam trocados por imagens que ofereceriam aos transeuntes qual a rota a ser percorrida, possíveis desvios na estrada, tempo estimado para chegar a cada parada e o número de assento disponíveis. Tudo isso sem impedir que os passageiros visualizassem o exterior. Wave. Esse poderoso caminhão conceito chama a atenção tanto pelo seu desenho como por outras características internas. Aerodinâmico e eficiente. Assim se define este veículo que tem sido desenhado para facilitar a condução em grandes trajetos. Conta com melhoras aerodinâmicas, melhor consumo, motor mais potente e uma condução inteligente melhorada e desenvolvida para não acontecer nenhum acidente. Conta com uma espaçosa e futurista cabine de pilotagem com um assento central, que proporciona aos condutores maior visibilidade, assim como telas digitais, onde informa a carga da bateria, o estado do sistema propulsão, entre outras aplicações. Para o uso em áreas urbanas, o caminhão funcionará somente com energia elétrica, até que o estado de carga da bateria atinja 50%. Nesse momento, a turbina iniciará automaticamente e começará a carregar as baterias. Mercedes-Benz Future Track 2025. Esse conceito de caminhão de 2025 foi desenvolvido pela Mercedes-Benz, que utilizou de toda a sua tecnologia para criar o caminhão mais moderno que existe. Este caminhão, apresentado em 2016 pela marca alemã, tem um desenho exterior baseado em luzes de LED, que informa, de acordo com a cor, o tipo de condução que está sendo utilizada no momento. A cor branca significa que o condutor está no comando, e a azul, sem o condutor. Além do mais, seu cérebro central foi criado para que sempre detecte qualquer perigo na rodovia, tornando a condução ainda mais segura. Quando ativada a condução autônoma, o condutor dentro da cabine pode reclinar o assento ou girá-lo a 45 graus e acessar os comandos digitais através de um tablet. Os espelhos retrovisores foram substituídos por câmeras e sensores nos ângulos mortos. O controle de velocidade é capaz de frear e adequar-se com a velocidade do carro da frente. Além de tudo isso, ele é capaz de ler placas de velocidade e adaptar-se às condições climáticas. E esses foram os caminhões e ônibus mais tecnológicos e futuristas do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!